Sejam bem-vindos à última palestra de 2016 no programa Episteme. A exposição de hoje tratará do tema Procedimentos, Políticas Públicas e a Retomada do Crescimento. E tem por objetivo fornecer aos servidores do TCU uma visão sistêmica sobre políticas públicas. Apresentando um conjunto de nove princípios para reformas institucionais na política pública. Informamos que este evento está sendo transmitido por Dream para todas as secretarias de controle externo nos estados. Solicitamos que mantenham seus aparelhos eletrônicos em modo silencioso. As perguntas acerca do tema abordado nesta tarde serão respondidas ao término da exposição do palestrante. E poderão ser formuladas por escrito e entregues às nossas recepcionistas que estarão posicionadas para auxiliá-los. Registramos a presença neste evento do Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira. O Excelentíssimo Senhor Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Rodrigo Medeiros de Lima. Para abrir o evento desta tarde, convidamos a Senhora Diretora-Geral do Instituto Cezedelo Correia, Flávia Lacerda Franco de Melo Oliveira. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o doutor Júlio Marcelo, doutor Rodrigo Medeiros, doutor Marcos Lisboa e demais autoridades presentes. O programa Episteme foi lançado em fevereiro deste ano com o intuito de atender as demandas dos gabinetes das autoridades do tribunal, tanto dos ministros quanto do Ministério Público. E a ideia foi trazer palestrantes de renome, como já tivemos aqui, tanto externos quanto internos, o Lênis Treck, o Sérgio Lanzarini, o Fred Didier, o Marçal Justem Filho. Então, essa demanda acabou atendendo a casa como um todo e ampliando o debate sobre temas relativos ao controle externo, à administração pública. E foram, ao todo, dez ações de capacitação durante o ano, entre palestras, cursos, workshops específicos. E, para encerrar esse ciclo, nós convidamos o doutor Marcos Lisboa, que é o diretor-presidente do INSPER. Ele vai falar sobre procedimentos política pública e a retomada do crescimento. E eu aproveito para agradecer a todos pela presença em todos os eventos durante o ano. coloco o Instituto à disposição para receber críticas e sugestões para os futuros programas. Nós vamos inaugurar a nossa nova sede agora, dia 23 de novembro. Então, teremos bastante espaço para diversos debates e tudo. E a gente acredita muito nesse modelo, onde a gente traz profissionais de excelência, tanto de fora quanto de dentro, para debater esse tipo de tema. E eu gostaria de agradecer ao professor, doutor Marcos Lisboa, por nos honrar com a sua presença aqui. E que tenham todos uma excelente palestra. Muito obrigada. Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira. Boa tarde a todos. Eu não quero roubar o tempo dos senhores e das senhoras. Eu ouvi o Marcos Lisboa, que é a razão, o motivo de estarmos aqui. Queria apenas assinalar, louvar, essa iniciativa do Tribunal de Contas de promover esse programa episteme, tão bem conduzido pela doutora Flávia, que mostra uma instituição que busca ter vitalidade. Uma instituição que tem vitalidade é uma em que as pessoas o tempo todo estão preocupadas em aprender, não se acomodar com o conhecimento passado, saber que nós estamos numa sociedade em transformação, um mundo em transformação, e que o aprendizado precisa ser permanente e constante. Nós vivemos um momento histórico no Brasil hoje que dois temas dominam a cena, um é o combate à corrupção, o outro, ajuste fiscal, retomada do crescimento, funcionamento do Estado, como fazer para o Estado brasileiro funcionar bem, custar menos, ser mais eficiente. E dentro desse eixo é que se situa essa palestra que vamos ouvir aqui do doutor Marcos Lisboa, que sempre nos prestigia, nos honra, já é a segunda vez que vem à nossa casa, sempre com uma abertura, uma generosidade de coração, abertura de coração de vir tratar de um tema público, numa instituição pública, absolutamente de forma gratuita, absolutamente de forma cidadã, ajudando a construir esse país novo que todos nós merecemos. Registo aqui a presença do nosso novo colega, o Rodrigo, tão já recém-chegado na casa e tão engajado, também tão interessado em toda essa temática. Então, senhores, sem mais delongas, palavra com o doutor Marcos Lisboa, parabéns a todos que separaram também um tempo para estar aqui compartilhando esse momento. Obrigado. Para abordar o tema Procedimentos, Políticas Públicas e a Retomada do Crescimento, convidamos o professor doutor Marcos de Barros Lisboa. Graduação e mestrado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Economia pela Universidade da Pensilvânia, atuou como secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda em 2003 a 2005, como professor assistente na Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas entre 1998 e 2002, e anteriormente como professor assistente no Departamento de Economia da Universidade Stanford. de 1998, atualmente é diretor-presidente da Instituição de Ensino Superior em Negócios, Direito e Engenharia. Obrigado. Foi? Pronto. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, estão vindo bem? Como eu sou carioca, e já sou mais velho talvez do que quase todos aqui, vamos tirar o doutor, professor, senhor da frente. Um pouco mais de informalidade. Em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês. Eu estava almoçando agora há pouco, vários amigos, e estava comentando, eu tenho muito respeito pelo servidor público. Tenho muita admiração e respeito pelo servidor público pela carreira pública. Todas as minhas interações. Porque não me impede de ser crítico em muita coisa, e eu vou ser polêmico aqui em vários temas. Mas eu acho que a conversa franca, transparente, é sempre boa, concordando, discordando, enfim. Nesse mundo que a gente vive tão polarizado, de emoções tão viscerais, que as pessoas se detestam ou se reúnem em clubes uns contra os outros, eu acho que tem um... É possível fazer diferença, fazer diferente. E é o que eu vou procurar um pouco conversar com vocês. Fazer uma apresentação bem curta, que eu fiz num curso que o Fernando estava há uns seis meses, e ele pediu para trazer para vocês. E abri para conversa, uma conversa meio solta. Tem tanto tema relevante no Brasil, tem tanta coisa importante acontecendo. Eu acho que é mais valioso termos uma conversa do que ter um monólogo, do que fazer um monólogo. Essa apresentação surgiu... Eu... Enfim, volta e meia, tinha que dar um seminário, e as pessoas perguntavam sobre a minha experiência como gestor público. Trabalhei aqui no Ministério da Fazenda, não era da carreira do setor público. Passei três anos no governo, e um pouco era como eu arrumei a minha cabeça, olhando para trás, o que um pouco eu aprendi, eu acho, com aquela experiência. As lições que eu tirei daquele período de governo. Um governo curioso, que era um governo PT, eu nunca tive proximidade com o PT, muito pelo contrário. Fiquei surpreso quando me chamaram para ser o secretário de Política Econômica, era o ministro Palocci, e um governo tinha que administrar as suas contradições, e os conflitos inerentes. Uma agenda muito mais ortodoxa de Política Econômica, num governo que vinha com um discurso tradicional muito diferente. Vamos a lições. Vou propor aqui para vocês, eu vou propor, é um pouco pretencioso talvez, nove princípios, na verdade são dez, mas o décimo eu falo não está na apresentação, um dia eu tenho que mudar essa apresentação. Nove princípios para o debate sobre política pública, reformas. O primeiro é não discutir a tese geral. a tese geral, a discussão sub-tese geral, você é contra ou a favor do Estado, você é contra ou a favor da intervenção do Estado na economia, você é mais liberal ou mais estatista, você é desenvolvimentista ou monetarista, sei lá eu, os jargões usuais. O jargão, ele é ótimo para denunciar alguém, ele é péssimo para construir soluções. O jargão, ele cria muros divisórios, de paixões, de política, você está de um lado ou do outro. E o que é surpreendente é como quando se trata do problema específico, particular, muitas vezes se surpreende com pessoas de origem diferente, de visões distintas, concordando sobre como resolver o problema. Então, sempre discutir o caso particular. Não vou comentar uma discussão sobre se Estado é bom, não é bom, aliás, que é uma discussão absolutamente irrelevante. todo lugar tem Estado, precisa de Estado para o mercado funcionar bem, é uma questão de como o Estado intervém, onde intervém. Nós discutimos muito mais sobre o caso particular do que sobre uma tese geral. A tese geral, frequentemente, ela mostra apenas a superficialidade de quem está debatendo. o problema está sempre no detalhe. Princípios levam a divisões, é bem como religião. Você é muçulmano, judeu, católico, isso... E a religião? Como é esse debate de religião? É um debate que leva a guerra, invariavelmente, se for conduzido dessa forma. Discutir princípios deve ser exceção. E aí tem uma provocação que é um livro muito bacana do Louis Menin. O Louis Menin é um intelectual de Colômbia. Fez um livro chamado O Clube da Metafísica. E ele propõe uma tese, eu acho que a tese está errada, mas é boa, e ela justifica. O livro é uma delícia. Ele conta a história de quatro grandes intelectuais americanos da virada do século XX. Nasceram no século XIX, morreram no começo do século XX. E são os quatro intelectuais americanos mais associados ao que a gente chama na filosofia do pragmatismo americano. Oliver Wendell Holmes, que foi juiz, talvez um dos dois juristas mais influentes da Suprema Corte, três. Na virada do século, William James, que é o irmão do escritor e psicólogo e que tem um livro sobre pragmatismo, filósofo. Charles Pierce, que é um dos pais da estatística moderna. e John Dewey, que é um grande filósofo. A abordagem pragmática americana, ela ganha muita força após a virada do século XIX para o XX. E a tese do Louis Menon é que o pragmatismo americano, ele, sobretudo nesses quatro intelectuais, foi o resultado da vivência, da experiência da guerra civil americana. A guerra civil americana foi provavelmente a pior guerra da história do mundo até a Primeira Guerra Mundial. Se não falha a memória, são 600 mil pessoas morreram. 600 mil pessoas morreram naquela guerra. Foi uma carnificina a guerra. O Holmes tem esse passado, ele era aluno de Harvard no último ano, foge da faculdade, ele é ferido três vezes em batalha. Ele tomava bala, internado, quase morria, voltava, tomava. Essa era a figura do Oliver Wendell Holmes. E a guerra civil, ela foi o resultado de uma guerra de princípios. O que motiva a guerra civil americana é a proposta de separação da União feita pelos Estados do Sul. A escravidão aparece depois. A escravidão era uma motivação também, mas o grande motivo foi os Estados do Sul podem se segregar da União ou não. É uma questão de princípios. e a tese do Menin é que o horror de uma guerra que surgiu pelo debate de princípios teria motivado o pragmatismo desses quatro intelectuais, que é o dominante da cultura anglo-saxã. Não vamos discutir princípios, não vamos entrar em grandes teses, vamos discutir o caso particular e como é que a gente resolve o problema específico. A tese é boa, mas ela é frágil. E ela é frágil porque o pragmatismo é muito anterior a esses quatro intelectuais. O grande pragmatismo anglo-saxão surge com o iluminismo escocês no século XVIII. Tem várias figuras geniais associadas, talvez o maior deles seja o David Hume, para quem gosta de economia tem o Adam Smith e tem outros. Esse iluminismo escocês é um momento meio genial da filosofia do século XVIII e certamente influencia todo o pragmatismo americano posterior. Então, a tese é frágil, mas o ponto é bom. A disputa por princípios, o confronto de princípios muito rígidos, de visões de mundo, é muito mais destrutiva do que capaz de auxiliar na construção de soluções. Ela impede, muitas vezes, o diálogo sobre pontos em que há convergência de ideias. Muitas vezes, há convergência de ideias. Pessoas com princípios e visões de mundo muito diferentes, mas naquele ponto específico, há concordância. se a conversa começa pelo princípio, você não descobre a possível concordância. Além do mais, essa disputa de princípios, de visões de mundo muito rígidas, muito gerais, além de demonstrar superficialidade, ela alimenta preconceitos. Você já disse, qualifica a divergência, porque, ah, não, aquele é um liberal. Não, não, ele é um liberal, não tem nem conversa. Opa, como é que eu fiz aqui? Ah, está aqui. Tem um segundo ponto. Eu lembro, quando estava no governo, tinha uma agenda grande de reformas de crédito, essas coisas, consignado, patrimônio de afetação, alienação fiduciária, tinham várias, VGBL, essas coisas que meio entraram depois no cotidiano do mercado financeiro, mas que não existiam na época. Então, foram uns 20 projetos de lei naquela época. Todos os pontos muito pequenos, tudo eram. E eu lembro, uma vez, uma amiga virou e falou assim, pô, Marcos, por que vocês não conduzem as grandes reformas? Tem a tributária, tem a trabalhista, você fica só cuidando da faxina, só essas reformas pequenininhas. Deixa eu defender com vocês por que eu acho que as grandes reformas em geral, elas fracassam e talvez o caminho seja pelas pequenas reformas, a menos que não seja possível. Primeiro, grandes reformas abruptas, elas implicam ruptura. Elas, inevitavelmente, elas geram divisões. Elas podem até virar uma, pior ainda quando elas viram uma agenda de governo. Porque aí a polarização da política desqualifica a proposta pela política, não pela proposta. toda vez que um governo anuncia, eu tenho uma grande agenda de reformas, e lixo as suas agendas, muita gente que é contra o governo vai ser contra as reformas. Não porque discorda das reformas, mas porque discorda do governo. Quer dizer, você cria uma politização em cima da grande reforma que a própria discussão sobre a reforma torna-se difícil. O Obama prometeu no começo do seu governo quatro grandes reformas. A duras penas aprovou uma que quase caiu no Supremo e não fez mais nada. Aprovar uma grande reforma para o governo gera um custo político imenso. E com frequência a grande reforma ela frustra. Identificar grandes reformas como agenda de governo é um risco na condição da agenda. Pela polarização inevitável que ela gera. basta ver a discussão sobre o 241. Virou um debate na rede quem é contra quem é a favor e virou um tema uma agenda que é uma agenda importante é um passo inicial para tentar evitar que o Brasil se transforme no Rio de Janeiro ajudar no debate e virou um tema campal com emoções muito fortes de lado a lado numa proposta que é profundamente cautelosa progressiva a gente pode discutir isso depois se vocês quiserem mas esse é o tema da grande reforma quando vira uma agenda de governo você traz para a discussão da reforma temas que são na política aqui são uma lista de algumas coisas que foram feitas lá atrás e um pouco da minha experiência o que ajudava era começar a discussão sempre sobre um problema a ser resolvido problema olha por que o empréstimo para automóvel é tão caro tem uma dificuldade porque quando você dá o automóvel como garantia para o caso de inadimplência retomar o carro é muito difícil tem que ter uma decisão judicial o processo é moroso a pessoa some com o carro tem que executar então é muito caro retomar o carro é muito difícil as instituições nem tentam retomar o carro muitas vezes e aí tem muita inadimplência e como tem muita inadimplência os juros ficam muito altos aí teve uma pequena reforma na 1931 que fez o patrimônio de afetação acertamos isso olha se a alienação fiduciária não se letrou esse processo para retomar se parou de pagar retoma vai no DETRAN registra automaticamente o carro é do e é de quem emprestou o carro não é do quem está usando não é só um é um acerto pequeno alguns parágrafos na lei a taxa de juros de automóvel caiu para 1% ao mês e foi o mercado que mais cresceu de financiamento para bens duráveis entre 2005 e 2010 então os juros caiu para o consumidor houve uma imensa expansão da oferta de crédito e não teve subsídios do governo não teve que fazer nada só melhorou a segurança jurídica outro exemplo consignado até 2002 uma pessoa uma família quer tomar um crédito para comprar uma geladeira ia a uma instituição financeira pegava um crédito pessoal em geral a taxa de juros era 8% 7% ao mês 7% 8% ao mês consignado é uma lei muito simples é uma lei de uma página e meia o que ele faz é olha ao invés de eu ter que pagar o carnê todo mês do empréstimo eu faço um acordo entre o banco e a minha empresa e na hora que eu for fazer o meu pagamento do salário ele já desconta o que é devido no empréstimo é como um débito em conta corrente nada muito diferente disso é simples qual é a vantagem disso você reduz a análise de imprensa a chance de alguém não pagar seu empréstimo é muito menor só se perder o emprego então a análise de imprensa cai inadimplência é o desperdício é o custo é quanto você perde de petróleo para fazer gasolina inadimplência é cara se eu tenho seu empréstimo para 10 pessoas 10 reais para cada um empréstimo é 100 reais 10 reais para cada pessoa são 10 pessoas uma não paga como é que eu faço? eu tenho que devolver o dinheiro para os clientes para os depositantes eu tinha 100 agora tenho 90 eu preciso de uma taxa de juros de mais de 10% sobre cada empréstimo para compensar apenas uma pessoa não pagar inadimplência é muito cara o consignado reduz a inadimplência se o sistema é competitivo essa queda da inadimplência que é uma queda do custo vira uma queda da taxa de juros eu lembro na época do governo eu estava discutindo o consignado a pessoa falou assim não Marcos a gente entende vai reduzir a inadimplência reduz o custo mas Marcos vai virar tudo para banqueiro as pessoas estão movidas pelo preconceito elas já sabem o resultado elas já sabem vai virar como banqueiro as famílias pagavam 8% de taxa de juros ao mês entrou o consignado passaram a pagar 2% de juros ao mês a inadimplência foi a zero e a taxa de juros caiu um quarto do que era e se tornou o maior mercado de crédito pessoal do Brasil de novo não tinha nem uma ideologia por trás era o debate sobre o Brasil será que se eu fizer uma mudança do pagamento do crédito reduz os juros não era nem um tema tem mais pequenos e na discussão do tema pequeno a minha experiência aqui ajudou muito a maneira de comunicar o tema então primeiro não politizar não é uma agenda de governo não é uma agenda de governo é uma agenda para se sentar com todos os técnicos conversar entender o problema qual é o problema específico a ser tratado vamos resolver o problema eles me chamavam isso aí é uma piada aí mas o pessoal me chamava de secretário de uma página que falava que o sumário executivo tinha que ter uma página e não tinha letra 10 não espaço 1 e meio letrinha boa 12 é uma página se eu não consigo explicar numa página aí depois tem os anexos mas o roteiro era sempre esse aqui primeiro qual é o problema que eu quero tratar qual é o problema sem grandes teses qual é o problema como é que os demais países tratam o tema como é que o resto do mundo faz eu lembro na discussão sobre lei de falência que tinha o Brasil tem essa coisa meio peculiar que é a sucessão trabalhista então a empresa quebrou aí eu vou lá compro a empresa tem algum problema trabalhista depois eu sou responsável por aquilo isso não tem país nenhum do mundo isso não existe isso não existe obviamente ninguém quer comprar empresa quebrada eu não sei o tamanho do problema ninguém vai ver quem vai comprar então o Brasil tinha aquele problema a empresa quebrava ficava fechada durante 30 anos por que quem vai comprar uma empresa quebrou eu sei lá vai ver que eu vou herdar os problemas trabalhistas que eu nem conheço então a empresa quebrava quebrava fechava e destruia patrimônio como é que é no resto do mundo aí vamos olhar e outra coisa no Brasil prioridade absoluta ao trabalhista detalhe tem ação trabalhista de 200 milhões de reais e eu não estou exagerando não na época tinha a primeira coisa que eles fez foi como é que o resto do mundo faz vamos olhar os países da OCDE nossos vizinhos Chile, Colômbia aí descobrimos que nenhum país entre 37 tinha sucessão trabalhista nenhum com uma exceção era a França que estava limitada a dois salários mínimos bom conseguimos avançar acabou a sucessão trabalhista mas ficou limitada a 150 salários mínimos isso é o Brasil enfim mas pelo menos é um avanço é melhor do que limitado é melhor do que limitado então como é que os demais países fazem vamos entender o resto do mundo não vamos inventar roda vamos entender vamos levantar como é que os Estados Unidos fazem Inglaterra Chile, Colômbia, Peru se a gente é o diferente vamos combinar que não deve ser por razão boa não deve ser por razão boa o que a literatura acadêmica tem a dizer faz o mínimo de resumo da literatura mínimo o que a literatura acadêmica diz lá os trabalhos trabalhos de verdade não é palpite eu respeito muito a opinião das pessoas eu prefiro o dado então o que os trabalhos acadêmicos que olham dados que fazem pesquisa com muitos países tem a dizer sobre o assunto quais são as evidências disponíveis de novo não entra no tema contra ou a favor tira este lado o que a evidência diz olha aqui funciona assim ali assado um ponto importante qual é a nossa especificidade legal muitas vezes você tem um desenho bacana que funciona nos países mas o nosso sistema legal ainda tem conflito e aí é inviável qual é a natureza do regime legal o sistema legal é um um grande encaixe você pode ter uma solução boa mas era de outro quebra-cabeça não vai entrar entender bem a especificidade legal é fundamental outro ponto é volta e meia tem uma norma que parece muito estranha no Brasil e ela é totalmente desvirtuada mas ela cumpre algum papel adicional que não é óbvio e ao mexer naquela norma você tem repercussões inesperadas então por que diabos aquela regra tão peculiar existe será que ela está cumprindo alguma função que nós não antecipamos e aí a proposta esse era sempre o roteiro do trabalho vários anexos faz o sumário executivo de uma página então não vamos ficar discutindo princípios vamos tratar dos problemas particulares preferencialmente problemas pequenos específicos grandes reformas tem repercussões inesperadas são complexas dividem vamos fazer a pequena reforma talvez o maior risco no debate é o preconceito o preconceito é um desastre e o preconceito tem dois tipos o primeiro tipo de preconceito tipo um de preconceito eu sou um economista liberal digamos sou um economista liberal aí alguém vem com uma ideia de abertura de mercado aí eu já acho mal barato achei ótima a ideia eu aceito acriticamente tudo aquilo que vem ao encontro das minhas crenças ou eu sou um economista intervencionista sou um desenvolvimentista sou um aluno de Campinas aí vem alguém propondo alguma intervenção já acho ótimo uma intervenção fantástica uma hora esse é o primeiro tipo de preconceito você aceitar acriticamente aquilo que vem a favor da sua percepção de mundo toda vez que vem uma ideia a favor da sua percepção de mundo faça o papel do advogado do diabo porque o seu preconceito vai ser aceitar aquela ideia com rapidez seja o seu maior advogado do diabo esse é o tipo um preconceito o tipo dois é o contrário eu sou um economista liberal vem alguma proposta de proteção setorial eu já rejeito a proteção setorial jamais funciona esse é o outro tipo de preconceito dá o benefício da dúvida se é algo que é contrário a sua crença investe tempo para ver se não tem algum mérito e as vezes tem tem o preconceito com as ideias tipo um tipo dois tem o preconceito com as pessoas e fulana da esquerda campineiro é um liberal de Chicago as pessoas surpreendem com frequência alguém que você tem uma visão de mundo bastante diferente crenças muito profundas de outra natureza vai tratar o problema particular e é uma coincidência de visões sobre aquele problema as pessoas surpreendem conversar com todos sobre o problema específico não sobre grandes teses muitos dos projetos aprovados naquela época tinha apoio da oposição não era agenda de governo não era agenda de país a discussão era sobre o problema específico não era sobre temas de teses gerais a gente conversava com todo mundo sentava discutia o problema e os apoios vinham cada caso era um caso às vezes ganhava às vezes perdia mas a conversa é sempre bacana alguma coisa sempre pode dar de errado não dá para antecipar tudo o que vai acontecer os economistas chamam da lei das consequências inesperadas que não é uma lei mas devia ser volta e meia você imaginou uma solução bacana legal para aquele problema tinha algo você não antecipou e isso é mais uma vantagem das pequenas reformas elas são mais as pequenas reformas são mais controláveis se dá algum problema você pode escorrer eu lembro que o meu maior pesadelo foi com a lei de falências que era uma reforma grande e aí o que pode dar de problema com a lei de falências que nós não antecipamos vou dar um contar uma história quer dizer tem um exemplo de um experimento economista gosta de fazer experimento economista mascareta gosta de dado e fazer experimento tem um experimento que ficou famoso tem vários mas este raiva é famoso ilustra bem a possibilidade de consequências inesperadas tem um problema acho que a maioria aqui tem filho você não tem idade para ser filho para ter filho aliás você não tem idade para estar aqui cara do garoto isso aí é bem vindo mas não tem filho pegar filho em escola creche filho pequeno pegar na creche volta e meia tem o pai que atrasa pai ou a mãe que atrasa volta e meia tem aí fica lá a professora com o filho esperando é um problema eles resolveram fazer um experimento o experimento foi dividiram as creches em dois grupos então tinha um certo conjunto de creches aqui tinha um certo conjunto de creches ali para um dos conjuntos de creches botaram uma multa para o pai que chegasse atrasado pai ou a mãe chegasse atrasados ele chegou atrasado multa no outro que é o grupo de controle não e obviamente a expectativa é se botou uma multa para reduzir o atraso certo pois é errado os atrasos aumentaram em comparação com o grupo de controle passou a atrasar mais no grupo com multa bom acabou o experimento depois de algumas semanas vamos retirar a multa acabou chega acabou experimentou acabou tirou a multa e o que aconteceu com o grupo o atraso continuou continuou o atraso o grupo as creches que tiveram multa durante o tempo depois da multa ser retirada os pais continuaram atrasando mais do que no grupo de controle qual é a hipótese que tem por trás é que isso é o que os economistas chamam de um caso de contratos incompletos o contrato não especificava as consequências do atraso e as pessoas criavam expectativas sobre quão ruim era o atraso e isso prevenia muito atraso na hora que botou um preço não muito alto o atraso deixou-se tão importante e aí mudou a percepção das pessoas é o caso de um crenças endógenas é surpreendente é surpreendente o resultado então um pouco de humildade da intervenção é bom volta e meia dá problema o outro princípio é aí se eu tenho artigo bacana sobre isso na literatura inclusive de um dos meus orientadores é quem chama o problema de persistência de política o caso é o seguinte eu tenho uma economia eu tenho dois períodos e aí tem uma política e amanhã eu tenho incerteza amanhã eu posso ter um mundo de um jeito e um mundo de outro eu tenho uma política que se eu fizer hoje uma política de proteção setorial alguma intervenção na economia que eu fizer hoje ela amanhã pode dar muito bom resultado ela pode ser muito bacana mas amanhã eu tenho que tirar a política o melhor o melhor cenário do mundo é faz a política hoje ela acontece amanhã incerteza resolvida e você retira a política esse é o palito dominante no jargão dos economistas qual é o problema eu faço a política hoje essa política cria um grupo de interesse que depende da política amanhã o grupo de interesse não deixa eu tirar a política e eu vou para o pior dos mundos inovar alto eu quero ver alguém algum dia em público defender essa medida eu estou doido para alguém ir lá em dia e defender explicar bonitinho o que é sem constrangimento e mostrar que ela é boa para o país tem vários mas tem vários industrial naval a terceira vez eu costumo dizer que o Brasil tem uma coisa peculiar de alguns gestores públicos no Brasil que a impressão que dá é que eles acham que quem tem que aprender é a realidade e não eles então você faz uma vez dá errado aí você faz de novo aí dá errado aí você faz a terceira vez vamos ver se dessa vez a realidade aprendeu né industrial naval foi assim no Brasil né estamos na terceira tentativa né terceira vez que a gente faz industrial naval terceira vez para variar tá errado custou caro foi caro pro país tá nós todos estamos mais pobres por esses experimentalismos eu posso falar um pouco mais de economia depois se vocês quiserem vou dar só um não resiste a dar o pitaco sobre esse assunto uma vez estava num debate alguém falou assim mas Marcos como é que você é contra fazer navio no Brasil ué vamos gerar emprego no Brasil ao invés de gerar na China não é melhor bacana né tô gerando emprego na China agora eu vou gerar emprego no Brasil pô como é que você pode ser contra isso essa é de rasgar o diploma essa afirmação se não é economista tudo bem pessoa bem intencionada né é que nem palpiteiro falando sobre cirurgia do cérebro bacana não entende muito do assunto mas um economista falar isso tem algo de errado né porque como é que não sabe o que é custo de oportunidade a impressão que dá com a tese por trás é o seguinte olha tem um bando de gente sentada em casa na rede deitada na rede fazendo nada ninguém tá trabalhando as empresas estão com dinheiro embaixo da mesa não tá no banco sendo emprestado não tão investindo não tão produzindo não tão aplicando no mercado financeiro as empresas não fazem nada com o dinheiro então tem dinheiro parado mas tem que ser porque se não tiver parado a tese falha tem que ser dinheiro parado no bolso gente sem trabalhar aí eu pego dinheiro e gente vou fazer navio ué o país ficou mais rico né as pessoas não estão em casa sem fazer nada as pessoas estão trabalhando as empresas não estão com o dinheiro parado elas estão fazendo estrada estão fazendo portos estão construindo prédios se elas vão fazer navio elas vão deixar de fazer alguma coisa o sujeito trabalhava na condição civil ele para de trabalhar na condição civil a empresa construía prédios ela para de construir prédios e ambos empresa e trabalhador vão construir navios então não é um não é um ganha-ganha você deixou de fazer alguma coisa para fazer navio se você vai fazer navio tão bem quanto chinês depois de um tempo bacana aí tudo bem agora se você vai fazer navio pior do que o chinês mais caro que o chinês quem compra navio vai ficar mais pobre Petrobras vai pagar mais caro pelo navio quatro vezes mais caro quatro vezes mais caro mais de duas vezes para fazer o tempo a Petrobras vai ficar mais pobre porque ela vai pagar mais caro e a estrada que a empresa ia fazer pois é não tem agora navio você importa estrada não então mas é curioso essa tese de que fazer essas políticas é sempre benéfico ela tem custo elas tem custo bom eu já falei aqui da lista naval tá outro exemplo zona franca de Manaus Manaus era uma cidade bacana 50 mil habitantes pequenininha 100 mil depois pequenininha bacana tinha um comércio tinha uma vidinha ali né bacana aí nos anos 60 os militares resolveram transformar aquilo num polo industrial não sei se qual era a tese era segurança nacional medo de ser invadido alguém vai roubar a Amazônia da gente né então vamos fazer um grande polo industrial no meio da floresta não parece uma ideia muito razoável né como é que vai funcionar isso mesmo fizeram uma estrada grande transamazônica você lembra você lembra você lembra lá rasgando a floresta toda daram terras para vários nordestinos migrarem né tiraram gente que estava lá produzindo vão levar todo mundo para a Amazônia ocupar vários incentivos fiscais para produzir na Amazônia e a ideia é que depois de 30 anos acho que 30 anos que era o prazo inicial né estaria bacana estaria virado um polo industrial competitivo aí vieram os 30 anos e deu errado não conseguiu aí prorrogaram por mais 30 agora prorrogaram por mais 60 70 vai até 2070 vamos só imaginar como é que funciona a lógica peça pneu feita em São Paulo São Paulo aí você pega essas peças feitas em São Paulo aí você põe no navio vai até o Porto Santos navio sobe vai até Belém aí sobe lá o Rio Amazonas ou vai de avião então as peças vão de avião para lá aí lá elas são montadas numa fábrica e aí depois ela pega o navio desce até Belém desce e volta não tem como dar certo né alguém pode imaginar que vai ser barato fazer moto em Manaus custa um Bolsa Família por ano tá é um Bolsa Família por ano que custa e você criou um problema porque agora Manaus não tem 500 mil habitantes tem 2 milhões de habitantes que dependem daquela política e vão perder emprego se tirar a política e aí como é que faz e aí todos vocês aqui todos nós vamos trabalhar mais alguns dias por ano para pagar mais impostos para subsidiar a Zona Franca de Manaus cada emprego na Zona Franca de Manaus custa custava 180 mil reais ano o trabalhador da Zona Franca não ganha 180 mil reais nem de longe só para ficar mais pobre você pôs 180 e tira 20 ficou mais pobre é isso como é que sai desarma isso aí menor ideia e agora 2 milhões de pessoas dependem disso uma cidade inteira depende disso ah não tem estrada a estrada fechou não pode mais construção não pode asfaltar então tem que ser de fato avião ou navio o sétimo princípio tenha cuidado e olhe a evidência muitas vezes o que você acha que é um problema não é um problema dá um exemplo 2002 tinha discussão sobre desemprego entre jovens que não tem minha volta taxa de desemprego entre jovens 18 a 24 anos duas vezes maior do que entre adultos é verdade isso é em geral do mundo em geral jovem é mais empregado que adulto jovem é bom problema temos um problema temos um problema a constatação foi temos um problema vamos criar emprego para os jovens daí veio o famoso programa primeiro emprego eu lembro que na época eu discutia um pouco com a área social eu tentava explicar por que não ia dar certo eles falavam assim Marcos por que você é contra criar emprego entre jovens eu falei não por que eu sou contra criar emprego entre jovens é que eu acho que o programa o diagnóstico está errado e não vai gerar emprego aí não gerou emprego depois fechou o programa foi um fracasso imenso a melhor analogia que eu conheço para explicar a analogia é sempre perigoso mas nesse caso acho que ajuda com namoro e casamento esse rapaz aqui não é mal exemplo em geral eu pego um garoto para fazer a explicação mas nesse caso ele já é casado acho que também tudo seja falso aqui acho que a cestidão do nascimento está falsa a aliança está falsa ele não tem nem idade para estar daqui nem casado mas vamos pegar um jovem aí a brincadeira que eu faço é pegar um bando de jovens de 20 anos vamos lá a gente vai para a balada o cinquentão aqui e o bando de jovens de 20 anos para a balada eu tenho que esconder minha aliança quem vai sair acompanhado com maior probabilidade quem vai sair acompanhado eu ou a garota de 20 anos aí aquela piada sempre obviamente eu sou uma molecada eu sou o tio em qualquer balada razoável eu sou o tio se eu não sou o tio a balada não é razoável então agora então tem aqui um grupo de jovens jovens de 20 anos aqui à esquerda tem aqui à direita um grupo de cinquentões vai para a noite jovens de 20 anos cinquentão quem sai acompanhado com mais facilidade os jovens de 20 anos agora você vai perguntar qual dos grupos tem maior percentual de pessoas casadas os 20 anos ou os cinquentões os cinquentões quer dizer os cinquentão tem mais chance de estar casado mas quem arruma a namorada com mais facilidade é o de 20 anos por que isso? por que o 20 anos não está casado? porque ele não consegue arrumar a namorada? não, ele arruma a namorada com facilidade por que ele não está casado? por que ele não está casado? por que ele não quer? porque ele está experimentando ele não sabe o que é a parceira que ele quer para o resto da vida? ele está experimentando o jovem de 20 anos está experimentando ele quer rodar vários empregos para poder experimentar e descobrir o que ele gosta de fazer ele não sabe ele faz isso com as namoradas às vezes demais e ele faz isso com os empregos então não é que o jovem tem dificuldade de arrumar emprego é porque ele está mudando de emprego então quando eu olho num momento do tempo tem muitos jovens desempregados não é porque eles vão ter mais dificuldade para conseguir emprego depois é porque eles estão entre empregos já o adulto tem mais dificuldade de arrumar emprego muitas vezes se ele perder o emprego é dureza então o problema dos jovens não é a facilidade de arrumar emprego é descobrir o que ele quer fazer de agnóstico errado levou a uma política pública errada mas nesse caso não foi caro só não gastou dinheiro ajudou no primário aí na época a minha proposta para o primeiro emprego era vamos tratar jovem de classe baixa como a gente trata de jovem da elite como é que o jovem da elite faz o jovem da elite está na faculdade o que ele faz estágio como é que o estágio funciona não tem nada trabalhista o que é o estágio é exatamente para isso o jovem vai lá experimenta vários empregos sai para a empresa que não tem custo adicional é só o salário que você paga para o rapaz não tem nada vamos tratar os jovens de baixa renda que não estão na faculdade como a gente trata a elite e vamos permitir também que ele possa rodar durante um tempo empregos sem ter FGTS sem ter multa para cá multa para lá porque senão a empresa imagina tem todo esse curso então o jovem da elite tem estágio vamos permitir que o jovem de baixa renda que não está na faculdade também posso fazer estágio aí disseram que eu era contra os direitos trabalhistas é curioso é curiosa a lógica bom muitas vezes a gente acha que tem um problema tem um problema pode ser ou pode não ser um problema não salta de conclusão que tem um problema e a intervenção vai resolver primeira pergunta é será que tem muito problema por que os mercadismos de mercado não funcionaram nesse caso quais são as causas estruturais que podem ter evitado que o mercado funcionasse por que será que a intervenção compensa os custos e oportunidades toda intervenção vai ter custo vai ter efeito colateral não é só fazer a política e a política de graça será que o resultado final a sociedade fica melhor como um todo ou você está beneficiando Antônio em detrimento de João qual é a evidência que você tem para garantir que o seu ponto está correto idealmente toda política deveria ter ser acompanhada por grupos de controle como o caso de Raifa se não você não consegue saber se está a gente faz isso com medicina para remédio a gente faz isso tem que ter experimento grupos de controle tem protocolo não pode sair botando remédio você vê que no Brasil a burocracia para soltar novas drogas é um pequeno pesadelo desnecessariamente mas pega país organizado tem um protocolo lá para testar agora para a política pública não não tem protocolo o cara tem uma ideia bacana escreve uma lei faz e aí foi a gente precisa tratar a política pública como a gente trata a política de medicamentos não o oitavo princípio é procedimentos se importam a maneira como você conduz a discussão faz diferença regras para audiências públicas ata pública pauta pública botar o debate na rua botar os argumentos mais ainda boas bons procedimentos protegem o gestor público como eu era muito moleque não tanto mas era muito moleque quando estava no governo eu vários procedimentos a minha pauta do dia era toda a agenda do dia era toda pública estava na internet tinha sempre alguém comigo fazendo atindo a reunião quanto mais complicado era quem vinha mais gente tinha né é ótimo aí vai lá não, mas o que está fazendo não, está tomando não, vai estar lá ué, vai estar na internet claro os procedimentos protegem o gestor público bons procedimentos protegem o gestor às vezes a gente acha na política pública que poder mais é bom poder mais às vezes é muito ruim porque você fica exposto a grupos de pressão se você pode menos você fortalece meu ministro falava assim eu só nomeio secretário não quero saber quem é meu secretário vai escolher embaixo e vou cobrar o meu secretário mas eu só nomeio secretário ele falava isso me protege porque se alguém vai pedir para indicar alguém eu falo assim olha, adoraria poder ajudar você mas quem nomeia o cargo é o secretário essa é a vantagem você se fortalece você fortalece o gestor público muitas vezes ao retirar graus de liberdade você fala assim olha, adoraria poder ajudar você mas a política me impede o procedimento me impede bom, finalmente o nono princípio políticas públicas tem que ser avaliadas e aí eu vou completar o que não está aqui não apenas ser avaliado mas vamos aprender com o que deu certo e com o que deu errado a gente sai fazendo política pública sem medir o resultado deveria ter um procedimento de avaliação de toda a política pública e o setor público deveria agir com base nos resultados afinal de contas o Pronatec funciona ou não funciona ele paga o custo de oportunidade ou não a fazenda fez um trabalho há um tempo atrás há um ano atrás dizendo que não funciona que não achou nenhuma evidência pegou um grupo que fez o Pronatec um grupo que não fez tentou simular o mais próximo possível de grupos de controle e disse Pronatec não tem resultado não vi ninguém até agora questionar o trabalho do Ministério da Fazenda só afirmações genéricas se não funciona vamos fechar o programa ou vamos reformular avaliação cuidadosa grupo de controle e não é assim não é avaliação do tipo não eu dei crédito subsidiado para três setores e gerei 10 mil empregos se vier avaliação desse tipo daí realmente não dá aí deixou de ser uma conversa técnica mas virou conversa de butiquim eu fiz a política lá deu 3 mil empregos cadê o custo de oportunidade o que seria se fosse diferente cadê o contrafactual vamos exigir o mínimo de seriedade da análise técnica a política é eficaz ela é socialmente justa existe alternativa melhor qual é o custo de oportunidade o que eu podia estar fazendo ao invés disso durante muito tempo eu defendi que tivesse uma agência de avaliação de política pública em outros países tem para avaliar eficácia hoje eu estou mais acho que talvez seria melhor abrir os microdados abre os microdados e deixa a sociedade estudar o que funciona e o que não funciona o Bolso Família é um programa muito transparente está no orçamento você sabe quanto é que custa você sabe que é um beneficiário dá para testar tem lista de artigos acadêmicos avaliando com muito cuidado o Bolso Família você sabe os efeitos bons a hora que dá errado a hora que dá certo é um programa de muito sucesso vamos ter a mesma abertura de dados para outras políticas finalmente o BNDES abriu os dados de crédito subsidiados depois de anos a gente pode começar a fazer trabalho mais sério de avaliação da qualidade da política e seus impactos mas vamos estender isso para ter mais políticas todo mundo parafiscal hoje que tem uma avaliação tão precária os fundos FIFTS FAT seria bom ter uma prestação de contas afinal de contas qual foi o benefício social gerado com esses recursos vis-à-vis o custo dele será que por exemplo não seria melhor para o FGTS depois de algum tempo você acumulou lá sei lá depois de alguns anos você acumulou alguns meses de salários de emprego porque o FGTS é um outro seguro de emprego mas é tudo estranho tem dois seguros de emprego mas você acumulou lá um tempo porque que depois de um tempo que acumulou dinheiro no FGTS a empresa ao invés de pagar o FGTS para o FGTS ela não paga para o trabalhador não dá um aumento real de 8% do trabalhador seria bacana isso? pagou o FGTS durante dois, três anos quatro anos acumulou um dinheiro lá agora em vez de pagar para o fundo paga para o trabalhador para o aumento real do salário seria bacana? aliás porque tem que depositar na caixa mesmo porque tem que ser a caixa que recebe que administra isso será que não seria bom para o país ter concorrência Banco do Brasil disputar quem vai gerir o fundo do FGTS quem cobrar menos pela taxa de administração administra hoje é 1% assim eu pago bem menos nas minhas aplicações de taxa de administração bem menos parece um pouquinho demais né? é 1% será que não vale a pena para o país não ser melhor para os trabalhadores ter disputa? por que que rende mesmo 3% ao ano 3% ao ano será que não valia a pena também ter uma concorrência disputando quem dá uma taxa de retorno para render pelo menos selic né? pelo menos render aplica em títulos do governo tem uma coisa enfim legal que teve é que alguma dessas reformas que teve no Brasil teve avaliação tem trabalho acadêmico de verdade sobre o assunto com controle fazendo então teve um trabalho sobre a alienação fiduciária que foi bacana né? teve um trabalho sobre o consignado na Review for Economics and Statistics tem vários trabalhos sobre a lei de falência o último inclusive saiu no é no isso aqui saiu no em quarto de junho no FEC então talvez um dos jornais mais citados hoje do mundo em economia acadêmica mas isso é esse trabalho é sobre a lei de falência logo depois que ela foi criada e os seus primeiros impactos quem mostra é o seguinte pega os dados do CNJ com crédito para cada vara onde tem a lei de falência ele faz uma série de controles para testar qual foi o impacto da lei nas diversas varas da nova lei então pega antes e depois da lei e o resultado principal a econometria é meio barra pesada para a garotada aí que gosta disso é bacana mas é barra pesada aqui a matemática bom, ele ganhou o emprego Chicago com esse trabalho o mas o que mostra é nas varas onde a lei de falência é aplicada com mais eficiência o spread caiu mais o investimento cresceu mais e o salário aumentou mais deixa eu falar rapidinho sobre um pouco sobre isso e eu abro para a gente conversar acho que vai ficar melhor o que até porque esse é um ponto que está me preocupando bastante com a mudança na jurisprudência sobre a lei tem um quando a gente compara países emergentes com países ricos só para dar uma noção dos números as vezes o Brasil tem uma renda per capita aí hoje ajustando para preço relativo para tudo nossa renda per capita aí na 12 mil dólares 13 mil dólares já foi 14 mas a gente teve uma queda de renda de 10% 9% nesses últimos 3 anos então a renda per capita brasileira vai pouco mais de mil dólares mês então se o Brasil fosse um país totalmente igualitário cada brasileiro teria mil dólares mês 3 mil reais 3 mil e poucos reais por mês essa seria a renda média essa é a renda média brasileira tá um país o Chile aqui do lado tem um pouco mais que isso 4.500 reais mês o Chile é mais rico que a gente a Argentina também a Colômbia está quase passando a gente daqui a pouco ela passa ela está um pouquinho atrás ainda do Brasil mas crescendo bem mais o Panamá tem mais dinheiro que a gente então o Brasil é aí mil dólares mês vai país pobre europeu duas vezes e meia mais rico que o Brasil Grécia Portugal 25 mil dólares mês 28 mil dólares mês 30 mil dólares mês os países pobres europeus então o Brasil 12, 14 país pobre o nosso vizinho aqui da América Latina os países mais ricos tem um pouco mais que o Brasil 16 país pobre europeu 25 a 30 mil dólares país rico europeu 40, 50, 60 mil dólares ano tá então nós somos um quarto de um país rico o Brasil é 25% da renda per capita americana um quarto a questão é por que nós somos um quarto dos Estados Unidos a China tá quase chegando a gente por que nós somos um quarto dos Estados Unidos né e é isso é tipo a pergunta que a profissão faz e a vantagem é que hoje a gente tem bases de dados muito grandes tem bases pra 100 países por mais de 60 anos e cheio de muita informação detalhada bom o Brasil é 25 os Estados Unidos é 1 25 com 1 tem uma diferença esses 75 aqui pra explicar pouco menos da metade da diferença educação e capital isso é se o brasileiro tivesse a educação média de um americano tivéssemos as fábricas de um americano os portos americanos as estradas americanas ao invés de sermos 25% da renda americana nós seríamos 60% da renda americana é estranho né eu botei a educação americana aqui botei o capital a fábrica ainda sou só 60% por que isso isso é o que os economistas chamam da produtividade total dos fatores ou a medida da nossa ignorância então durante anos o tema da profissão foi o que que explica essa diferença então tem que investir tem que ter educação bacana isso é importante fundamental mas o que que explica essa diferença e tentou-se um pouco de tudo inovação tecnológica os dados rejeitavam as melhores histórias que os economistas contavam os dados rejeitavam até que no fim dos anos 90 os economistas começaram a testar uma hipótese que tinha funcionado muito bem em trabalhos aplicados de história econômica o que a gente chamava dos economistas institucionalistas Douglas North e outros dos anos 70 e 80 as regras do jogo segundo eles fazem diferença a maneira como as instituições estão organizadas o regime político direitos de propriedade desenho de agência reguladora desenho judiciário afetam o crescimento e os economistas começaram a testar como é que você testa isso? você pega lá os dados de vários países e você pega o indicador por exemplo eficiência do judiciário quanto tempo demora para retomar um carro cuja dívida não foi paga ou retomar uma casa cuja hipoteca não foi paga ou para retomar uma máquina que o empresário não pagou o leasing quanto tempo demora para retomar um judiciário? é instantâneo é rápido um mês dois meses seis meses há um ano e meio e com muita incerteza quão custoso é isso? aí você cria um indicador isso é teste isso explica a diferença de renda? pois é, explica países onde o judiciário é mais eficiente onde é mais fácil retomar uma garantia são países que se tornam mais ricos países onde a legislação trabalhista é muito complexa são mais pobres mais pobres da vida acesso à informação países que têm cadastro positivo pois é têm menor spread e ficam mais ricos com o tempo o desenho das regras do jogo afeta o desenvolvimento dos países essa foi essa é uma literatura que começa no fim as regras para mercado de crédito para mercado de capital afetam o desenvolvimento dos países essa é uma literatura que surge no fim dos anos 90 começo de 2000 ela se consolida hoje tem uma massa impressionante de evidência disso aí tem aquele livrinho que foi famoso depois do ACMoglu e do Jim Robinson que ele sistematiza porque as nações fracassam também um sumário de 15 anos de pesquisa profunda sobre o tema um dado surpreendente um resultado surpreendente dessas pesquisas foi quando a gente começou quando os economistas começaram a estudar abrir os dados por empresa no Brasil não funciona tão bem porque a gente só testa com empresas 30 pessoas ou mais lá fora você tem censos de fato e 10 pessoas ou mais faz a diferença tá e um resultado eu vou falar 3 ou 4 minutos e acabei aqui mas é para conversar com vocês mas um resultado muito surpreendente concebe o dado por empresas olhando setores muito específicos 3, 4 dígitos IBGE muito não estou falando assim indústria não não indústria produtora de sapatos de couro quase isso está bem específico você vai lá aí você pega lá tem várias empresas aqui no setor aí você pega as 10% melhores e as 10% piores para todos os setores de economia são milhares milhares certo talvez certamente centenas nos Estados Unidos entre a melhor entre as 10% melhores empresas e as 10% piores empresas na média se tiver setores a distância é de 2 para 1 a melhor é duas vezes melhor do que as 10% piores 2 para 1 quando você pega países pobres ou emergentes como a Índia e a China a distância é de 5 para 1 a China e a Índia não são mais pobres que os Estados Unidos porque elas não tem boas empresas a China e a Índia tem boas empresas quase tão boas quanto as americanas o problema que torna a China e a Índia muito mais pobres nos Estados Unidos é que tem muita empresa ineficiente foi? foi voltou esse é o problema por alguma razão os países pobres são mais pobres porque eles preservam empresas pouco produtivas como é que é a história nos Estados Unidos e você olha os censos industriais ao longo dos anos e essa história é impressionante é muita empresa surgindo muita empresa surgindo muita empresa surgindo a maioria dá errado e quebra quebra não é da vida a economia de mercado funciona quando a empresa pode quebrar se a empresa não pode quebrar foi-se o benefício da economia de mercado a empresa quebra e aí quebra o capital e o trabalho vão para empresas melhores eventualmente alguma dessas nossas pequenas empresas dá certo se dá certo ela cresce ela não fica parada ela cresce tem uma correlação grande entre a idade da empresa e seu tamanho se a empresa sobreviveu ela cresceu se ela não cresceu é porque ela morreu eventualmente algumas dessas empresas ficam tão boas que elas ficam melhores do que a empresa velha e o que acontece com a empresa velha? ela quebra e os trabalhadores daquela empresa vão para a empresa moderna e o capital daquela empresa é comprado pelas empresas modernas você tem um processo muito grande de criação e destruição de emprego você destrói muito emprego você tem um processo muito grande de criação e destruição de emprego o que acontece em países desenvolvidos? tem uma série de políticas que protegem as empresas ineficientes a empresa pequena não quebra a empresa que é ineficiente não quebra aí a produtividade média da economia cai você não tem esse processo de transformar o Brasil é cheio disso tem uma série de leis políticas para proteger a pequena empresa para proteger setores que estão com problemas de concorrência não consigo competir com o coreano então faz o inovar alto vai o inovar alto bacana? não, aumenta tarifa não, agora faz isso crédito subsidiado você preclude o que é o funcionamento eficiente do mercado porque que mercado funciona? qual é o lado bom da economia de mercado? é a competição várias empresas aparecendo a maioria vai dar errado errou no plano de negócio errou no produto errou na expressão de demanda não teve boa gestão a maioria vai dar errado que quebra rápido aí tem uma que de repente descobre o novo produto tem uma melhora na gestão aí ela cresce aí as velhas quebram deixa quebrar o que está acontecendo na lei de falência? vários juízes estão afastando a regra dizendo o seguinte não, não minha preocupação é salvar a empresa quero salvar o emprego está quebrando emprego em outro lugar esse é o processo da economia de mercado é curioso porque nada mais parecido com a economia de mercado do que a seleção natural do Darwin seleção natural do Darwin é isso como é que funciona a seleção natural? tem lá mutações nos genes mutação no gene o gene está lá e de repente todo dia está várias células todos nós estão morrendo e nascendo eventualmente algumas nascem com mutações genéticas em geral bobagem é câncer em geral mutação genética é zebra é zebra eventualmente acontece uma que é bacana que é transmitida que é bacana é uma pele mais clara onde tem menos sol uma pele mais escura onde tem mais sol é bacana é mais adequada aquelas circunstâncias e aí aquilo se difunde não é assim que funciona a seleção natural? impressionante é assim que funcionam os mercados é assim que funcionam os mercados várias inovações tentando a imensa maioria vai dar errado eventualmente alguma dá certo e a sociedade se beneficia quer dizer a tentativa de evitar a quebra de uma empresa acaba sendo prejudicial à economia à sociedade curiosamente o primeiro economista que percebeu isso talvez de maneira surpreendente para a maioria foi Karl Marx foi o primeiro economista que percebeu essa capacidade do mercado em inovar ele era um profundo adivinador do Darwin e Marx mandou inclusive uma primeira edição do Capital para o Darwin isso está no capítulo 12 do Capital está lá fantástico aliás o genro do Marx depois numa edição universitária tentou que o Darwin fizesse um prefácio para a nova edição do Capital numa edição universitária pediu lá autorização a fazer o Darwin recusou com boas razões mas é curioso isso então esse é um quer dizer os países mais pobres são pobres em boa parte tem um aspecto institucional como é que funciona o judiciário como é que funciona a qualidade das garantias do crédito o que eu falei para a empresa de falência se aplica crédito se faço uma alienação fiduciária concedo para a compra de um bem para uma empresa a empresa não paga a dívida eu não retomo bem o impacto pretensamente para salvar aquela empresa o impacto disso são que as novas empresas saudáveis vão ter menos crédito esse risco de não receber o recurso de volta ele vira em custo para as empresas saudáveis isso quer dizer o mercado de crédito mais caro com menos crédito são os efeitos de repercussão das regras do jogo mas eu já me alonguei demais fiz um detour aqui no final queria encerrar por aqui e abrir para vocês para perguntas na medida que o tempo permita se tiverem perguntas quiserem falar um pouco mais de Brasil a gente fala um pouco mais de Brasil de PEC e tudo mais obrigado primeiro lugar registrar a presença do ministro Carreiro aqui no auditório para receber e também registrar do presidente do TCE do Ceará Edilberto Pontes peço desculpa não ter referido no início e cobrar o décimo princípio você disse que era um dez que ia falar e acabou no nono por favor o décimo é simples eu falo de não discutir grandes princípios discutir grandes princípios não vale mas saiba quais são os seus princípios e qual é a linha que você não passa setor público é muito importante saber qual é a linha que você jamais vai ultrapassar esse é o décimo vai lá tem aqui uma pergunta primeiro professor Marcos para cumprimentá-lo pela excelente palestra mas eu lembro quando eu vi os princípios eu lembrei de um um texto que eu gosto muito que eu já li inúmeras vezes do Karl Popper que se chama Contra as Grandes Palavras é um pouco nessa linha contra as Grandes Palavras mas ao mesmo tempo quando o senhor fala olha o Brasil hoje é 25% dos Estados Unidos e a gente continua crescendo muito menos que os Estados Unidos quer dizer a distância está aumentando como é que o senhor está vendo o Brasil essas reformas todas a gente está caminhando bem ou não quer dizer a sua visão é pessimista sobre a evolução do país a gente vai conseguir melhorar alcançar o mundo desenvolvido ou não na sua visão bom a gente ficou para trás e não ficou para trás agora o Brasil tem um problema grave de crescimento da produtividade a nossa produtividade ela está caindo em relação à produtividade americana há 30 anos então um gráfico pena que eu não trouxe aqui você vê Taiwan era 40% dos Estados Unidos está em 90 a Coreia era 30 está 70 o Chile subiu Índia e China estão chegando perto do Brasil e o Brasil declina como é que a gente tem um retrocesso desse não foi óbvio para a gente nos 30 anos que esse retrocesso estava acontecendo porque o Brasil viveu um período de um imenso bônus demográfico o que é isso a minha geração a geração dos meus pais tinham em média 6.3 filhos 6.3 filhos por casal a geração mais nova aqui tem menos de 2 1.7 a geração atual tem 1.7 então naquele nos anos 60 70 muita criança nascendo e a mortalidade infantil tinha caído muito essas crianças entraram no mercado de trabalho nos anos 80 90 muita gente chegou ao mercado de trabalho por outro lado como as novas gerações foram tendo cada vez de ver um filho a pirâmide demográfica que era uma pirâmide ela ficou um gordinho embaixo fininho aí abre então nós temos hoje o maior percentual o maior percentual de pessoas em idade de trabalhar da nossa história então como é que a gente não percebeu que o país estava ficando mais pobre porque tinha muito mais gente trabalhando o percentual de pessoas que trabalhavam cresceu muito muito então era pouco jovem pouco idoso e muita gente trabalhando o que vai começar a acontecer a partir de agora essa pirâmide esse número vai virar nos próximos anos a gente vai ter cada vez mais idosos e o número de pessoas que trabalham vai caindo atualmente o número de pessoas que trabalham cresce 0,7% ao ano o número de idosos cresce 3,5% ao ano cinco vezes mais a partir de 2030 o número de pessoas que trabalham vai passar a diminuir e os idosos vão chegar a 36% da população nós tínhamos nove trabalhadores para cada aposentado em 80 estamos com 5,6 trabalhadores por aposentado agora e vamos daqui a pouco para dois trabalhadores por aposentado é uma das transições demográficas mais rápidas do mundo a China um pouco pior que a gente com aquela política de um filho para uma família então a previdência é um problema imenso nós fomos absolutamente irresponsáveis com a previdência o mundo inteiro fez reforma na previdência todo mundo botou idade mínima todo mundo foi mudando a regra todo mundo falou olha agora tem que trabalhar um pouco mais para se aposentar porque está vivendo mais porque o número de idosos está crescendo a gente fingiu que não era problema contra os números meio embalucos que não tem déficit da previdência que o problema não existe e deixamos o problema chegar de uma maneira insustentável absolutamente insustentável no Brasil o homem se aposenta por termos de contribuição em média aos 55 anos de idade eu não tenho 55 média muita gente com menos eu podia estar aposentado tivesse eu permanecido no meu primeiro emprego que foi numa universidade pública nós fomos absolutamente irresponsáveis e deixamos o problema atingir uma magnitude imensa vai dar para resolver o problema não sei será que a gente vai ter que enfrentar uma crise como os anos 80 de novo não sei não sei os números vão piorar na próxima década muito muito a gente tem com todo o meu respeito e carinho servidores públicos nós temos outro público inchado se é uma máquina pouco inchada temos os estados estão a situação dos estados está insustentável pela regra da previdência dos servidores e pelos aumentos salariais concedidos como é que vai ser do meu Rio de Janeiro o relatório que o tesouro soltou ontem é absolutamente essencial é um dos trabalhos mais importantes que eu li nos últimos anos sobre o setor público do Brasil porque arruma exatamente o tamanho do problema fiscal nos diversos estados quanto que é gasto com o pessoal qual foi o aumento real concedido nos últimos anos como é que estão as contas com a previdência porque cada estado tem um certo critério meio criativo sabemos disso e aí sem querer ser ofensivo mas como eu digo que eu estou atualmente sendo a arte de perder amigos afinal de contas para que servem os TCEs em vários estados qual o papel do TCE em vários estados como é que deixou os gastos com o pessoal serem tratados como foram tratados os critérios criativos que foram adotados para reportar gastos com o pessoal tem estado que chegou a tirar o imposto de renda do judiciário para reportar o gasto com o pessoal não tem terceiros não tem déficit da aposentadoria do poder então tem o primeiro um problema fiscal grave grave gastos públicos que crescem 6% acima da inflação metade do gasto público do Brasil é previdência e assistência e o número de beneficiários cresce 4% ao ano isso quer dizer que o gasto real cresce pelo menos 4% e qual é a indexação ao mínimo se a economia cresce 2% cresce 6% vamos criar uma CPMF a cada 2 anos vamos sair aumentando o imposto pode ser o problema não é o nível de gasto o problema é a trajetória do gasto então temos um problema grave com o gasto público temos um problema mais grave ainda com os estados vários estados e vai piorar a gente vai assistir situações que eu não esperava na minha vida assistir novamente carro de delegacia de polícia sem gasolina salário atrasado deterioração dos hospitais foi grave o que aconteceu foi muito grave com essa maquiagem toda das contas públicas que o Brasil viveu e que permitiu essa expansão do gasto sem controle deixando o problema para amanhã e amanhã chegou amanhã chegou e vai chegar na situação de uma crise é o maior desemprego da nossa história o problema é a escala grave a PEC é o comecinho para tentar resolver o problema tem que despertar a palêmica não devia porque é uma medida progressiva ela excluiu vários dos gastos sociais não sei porque o debate foi tão polarizado acho que a maneira como foi caminhada no começo prejudicou mas a PEC é uma medida pelo contrário a PEC é uma medida de ajuste ao longo de 10 anos não é que 10 anos é tempo demais é porque ela faz bem devagar o ajuste ela é suave no ajuste agora ela impõe disciplina quer aumentar o gasto com saúde bacana vai aumentar o gasto com saúde vai cortar onde? nós estamos com uma dívida pública que passou 50% do PIB para 72 anos aumentou 20 pontos em 2 anos e vai aumentar mais e cara muito cara e não temos ainda uma prestação de conta o Tesouro fez um trabalho fantástico nessa quinta-feira ao divulgar o relatório arrumando as contas estaduais eu acho que está faltando agora um trabalho equivalente para todo o parafiscal tudo que está abaixo da linha das contas públicas vamos entender melhor como é que estão as contas do FAT do FGTS do FFGTS do FIES qual o tamanho? porque isso tudo são contas que nós teremos que pagar todos nós vamos ter que pagar de alguma maneira se nós resolvemos enfrentar o fiscal vamos ver se o país vai vamos fazer a opção como vai ser a nossa opção porque também de novo eu falo economista não tem que defender uma política específica economista tem que dar as opções olha podemos enfrentar o fiscal numa trajetória que em 10 anos estabilize a dívida proposta da PEC é que em 10 anos estabilizar a dívida ela parar de aumentar parece um tempo razoável não é uma coisa abrupta não é abrupta exclui quase todo o gasto com a educação da PEC está excluindo a PEC o Fundeb está fora da PEC o gasto com saúde não pode cair em termos reais antecipou o limite constitucional que só ia começar em 2020 foi antecipado para 17 toda uma proteção bacana foram muito cuidadosos pode discordar de um ponto ou outro mas tem muito cuidado ali agora de novo a PEC é só um primeiro passo para isso se a gente quiser evitar a gente pode resolver não enfrentar o problema fiscal é uma opção do país a gente já fez isso no passado a minha geração viveu isso nós resolvemos não enfrentar o problema fiscal no fim dos anos 70 foi uma escolha legítima não queremos enfrentar não queremos cortar os gastos não queremos expor o país à concorrência foi uma escolha teve um plano heterodoxo lá em 79, 80 prefixou câmbio prefixou correção monetária não apertou os gastos públicos é uma escolha nossa quem viveu os anos 80 lembra das consequências desse ajuste é, pode ser uma escolha ou podemos fazer como o Rio de Janeiro uma hora começar a atrasar salário atrasar a pensadoria não pagar os gastos sociais agora um estado como o Rio de Janeiro vai dar aumentos salariais em média por ano 16% 16% de registro salarial entre 2009 e 2015 16% ao ano 8,7% acima da inflação e acha que não vai quebrar? o que eu acho que tem de lado de boa notícia é que se enfrentarmos o fiscal tem uma agenda ótima para retomar o crescimento começa por desfazer tudo que foi feito nos últimos anos mas olha o nosso sistema tributário vocês estão no setor público eu acho que a maioria tem pouca convivência com isso vai para uma empresa privada e tenta entender quanto você paga de imposto a complexidade do nosso sistema tributário virou um pesadelo eu não estou até girando as pessoas gostam de fazer drama não é drama o mundo inteiro é difícil não a legislação do Pisco Fins tem 1.800 páginas a legislação do ICMS muda de estado para estado aqui gera crédito não e aqui não gera não gera vai explicar para investidores estrangeiros que o Brasil duas empresas no mesmo setor no mesmo estado tem regimes tributários diferentes que tem o tal regime especial regime especial é não, a empresa faz uma conta especial com o estado como é que é? é é assim olha, é um você não sabe gera todo esse contencioso tributário pior com frequência a receita muda a interpretação para trás para assim olha, eu estava aqui refletindo e aquela norma que durante 10 anos todo mundo fez dessa maneira pois é, estava errado aquilo estava errado não pode vamos rever tudo ah, detalhes vocês vão ser multados por fraude é verdade, tá? os estados fazem a mesma coisa quer dizer um projeto mínimo de arrumar o país você fala o seguinte olha mudança de regra só olha aqui para frente por favor quer mudar a norma tudo bem mas para frente não vai mudar para trás a mesma coisa para as trabalhistas volta e meia o TST tem alguma decisão que revê a norma para trás não, veja, aquilo ali olha a interpretação está errada aquilo não vale aquilo é outra e aí sai mutando as empresas a gente vai investir muito num país assim é claro que o investimento cai é claro que o país cresce menos esse ambiente de insegurança se dois pirares básicos que são a relação trabalhista e a relação tributária tem esse nível de complexidade e incerteza é claro que você investe menos no Brasil é claro se eu tenho dois projetos e um envolve mais gente e outro menos gente eu prefiro ter menos gente claro um país que tem dois, três milhões de ações trabalhistas por ano isso não existe do resto do mundo mas a complexidade leva a contencioso trabalhista a complexidade leva ao contencioso tributário quanto da dívida da Oi são multas na Anatel a Oi tem dívida de 63 bilhões de reais 10 bilhões é as multas estão aumentando tem uma coisa errada alguma coisa está disfuncional nesse processo então acho que se você consegue agora por outro lado uma agenda de micro reformas segurança jurídica para trabalhista e tributária quer mudar a regra daqui para frente quer mudar a interpretação daqui para frente uma agenda de ir simplificando vamos progressivamente migrar para o imposto seu valor adicionado como o resto do mundo faz sai dessa coisa de PIS, COFINS IPI, ISS muito complicado com legislação inacreditávelmente complexa olha IVA como o mundo tem boa parte do mundo receita menos despesas uma alíquota única para todos os setores abrir progressivamente a economia para o comércio porque que automóvel tem uma proteção efetiva de 180% e outros setores tem zero de proteção efetiva vamos convergir das alíquotas para o que a gente vê nos países da OECD aliás vamos nos juntar ao OECD precisa de um pouco de disciplina o México fez isso outros países estão fazendo isso porque dá um pouco de disciplina você para com esse experimentalismo equivocado que a gente teve então tem uma agenda boa vamos acertar o papel de agência reguladora e de poder executivo está uma confusão hoje quem tem que fazer o contrato é a agência ou o ministério quem fiscaliza o contrato agência ou o ministério e vamos copiar como é que o resto do mundo faz isso funciona tão direito nos países não tem um tema não tem uma infraestrutura no resto do mundo como é no Brasil porque é tão difícil fazer uma estrada uma licitação um porto nós vamos acertar a regulação de portos porque o porto no Brasil é tão mais caro do que na China porque é tão difícil fazer um porto não deveria ser uma coisa complicada vai faz o porto tem toda uma agenda bacana de melhoras institucionais de regulação para ter ganho de produtividade que permite crescer agora vamos entender o tamanho do problema que a gente criou para nós mesmos o mundo aproveitou o seu bônus demográfico aquele período que tinha muita gente trabalhando para construir estrada construir escola montar infraestrutura o Japão não cresce mais o Japão estagnou a população ainda está declinando mas ele virou rico nessa trajetória ele agora está rico é 90% da renda americana e vai ficar por aí está bom aproveitou o período enriqueceu agora está aproveitando a aposentadoria o Brasil é o país que ficou velho antes de ficar rico e nós desperdiçamos o nosso bônus demográfico a gente não usou o bônus para construir boas escolas para construir boas estradas bons portos a gente usou o bônus para construir refinaria no Maranhão fazer pela terceira vez a indústria naval a gente dispensou os recursos nós perdemos essa oportunidade a gente está vivendo aí a guerra civil da PEC 241 e os contrários grande parte dos contrários falam do sacrifício dos recursos destinados à educação e à saúde principalmente que seriam causados causado sacrifício pela PEC e dizem que um argumento que impressiona é olha a demanda por saúde até por conta dessa transição demográfica vai crescer e vai ser explosiva os custos com a saúde devem aumentar então o direito à saúde e a necessidade do Estado atender seja orçando os recursos seja pela via judicial vai acontecer será que nós não estamos então trocando o assistência à saúde via orçamentária pela precaturização da saúde pela via do precatório como há espaço para conjugar uma proteção efetiva à saúde responsável com a PEC vamos lá o que a PEC faz quer dizer hoje a saúde ela tem como limite ela tem uma tabelinha progressiva que vai aumentar até 2020 o gasto com saúde com o percentual da receita corrente líquida onde que vai ir crescendo o que na PEC ficou primeiro o limite que vai valer para 2020 vai ser antecipado para 2017 você vai aumentar o gasto o limite constitucional com o percentual da receita líquida segundo o gasto não pode ser reduzido em termos reais isso é a saúde tem que crescer pelo menos a inflação então ela vai estar no nível maior do que o previsto pelo mínimo constitucional e ela não pode diminuir não por os 10 anos não pode ela tem que crescer pelo menos a inflação e isso vai estar no nível assim o segundo você tem que gastar de fato dinheiro nada e deixar restos a pagar acabou aquela história de cumprir o limite da saúde deixando um bando de restos a pagar não acabou tem que gastar de fato isso é se for dar alguma diferença para a saúde é a partir de 2020 em relação ao mínimo constitucional e que se a economia estiver crescendo 2% e o congresso não resolver aumentar o gasto da saúde que ele pode é 2% ao ano durante 7 anos 6 anos vamos combinar que tem um tem um certo exagero nessa discussão as questões vão mais politizadas do que de fato terceiro o que a PEC faz é simples olha gente vamos aumentar o gasto da saúde bacana vai no congresso defesa aumentar o gasto da saúde e só diz onde vai cortar só não dá para aumentar o gasto com saúde aumentar o gasto a exoneração com o inovar alto aumentar a exoneração aqui e acolá e fica essa gera essa crise fiscal então acho que tem um certo exagero segundo no caso da educação Fundeb está fora do teto boa parte dos gastos com educação são abaixo da linha estão fora do teto ProUni FIES ProUni é exoneração FIES é abaixo da linha quer dizer o que está no teto de novo educação também não pode crescer menos que a inflação então o mínimo está garantido o que está no teto em grande parte é a Universidade Federal que vamos combinar é uma coisa bem peculiar porque quem está na Universidade Federal boa parte não sei no estado de vocês no meu eram os netos mais ricos é curioso o sujeito tem então estuda na escola privada bacana tem ensino fundamental legal caro São Paulo é caro não sei como ele está aqui em Brasília mas São Paulo é boas escolas quatro mil reais por mês não é raro nas escolas de elite São Paulo quatro mil reais por mês de fundamental paga no ensino médio entra na USP que é estadual que também está quebrada e aí não paga o aluno pobre da escola pública não entra na USP em boa parte e vai para uma escola privada que vai pagar tem alguma coisa de torto a gente devia garantir isso de universidade gratuita para os 40% mais pobres 50% mais pobres agora quem pôde pagar ensino de qualidade ensino fundamental e médio devia pagar pelo menos o que pagou no ensino médio na faculdade durante 12 anos você pagou uma escola cara nos quatro universidades você não paga você teve um ensino melhor que as classes mais baixas e mais fácil entrar no ensino superior melhor e você não vai pagar como eu disse eu estou exercendo a arte de perder amigos vamos não 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 eu ia só ler a pergunta aqui do Vinícius Neves quais as principais distorções que os créditos subsidiados causam a economia em especial as subvenções aplicadas em crédito rural olha o rural para mim é o menos pior né ah e você porquê o eu gosto de comparar a indústria com a agricultura sei lá porque a agricultura brasileira é um sucesso já é hoje 20% do PIB a indústria era 36 e hoje é 9 e eu tenho eu falo isso com os empresários tá como vou falar com eles eu sempre o Galera sempre começo quando eu falo com empresários indústria setores específicos quem me convidou não gosta muito deles porque invariavelmente ponto é nunca teve antes pelo menos desde o governo Geisel um governo tão sensível aos pedidos do setor privado brasileiro como o antigo governo né é impressionante o governo atendeu os pedidos de forma generalizada do setor privado tomou bilística não consigo competir com o coreano não então protege agora para não pagar imposto para importar tem que ter fábrica no Brasil não tem o inovar alto e no entanto deu no que deu quanto custou o crédito subsidiado do BNDES pelas contas do tesouro o subsídio isso é o dinheiro que foi e não volta não é o total de crédito que é muito maior o subsídio que foi entregue nas contas do tesouro nacional 323 bilhões e vamos combinar que a gente não teve exatamente anos de crescimento muito dinheiro para qual resultado mesmo qual é a diferença que eu acho importante entre a agricultura e a indústria a agricultura brasileira primeiro o Brasil foi muito inovador de ser um os primeiros países a de fato ter uma política para a inovação da agricultura uma inovação bacana como é que eu adapto uma cultura de uma zona temperada para o cerrado brasileiro como é que eu adapto o café que veio da Arábia para o cerrado mineiro como é que é como é que eu faço isso Embrapa aquela joia que tem em São Paulo que é a Exalc centros de pesquisa privados também centro da Instituto do Açúcar da Copa Açúcar então o Brasil nos anos 70 começa a investir bastante inovação na agricultura como é que adapta culturas como é que melhora plantio como é que melhora a colheita tem crédito subsidiado a diferença da indústria é que o crédito da agricultura ele é para todo mundo ele não seleciona a empresa se você não tem o tamanho você vai lá pegar o crédito subsidiado não é assim no caso o crédito subsidiado via BNDES por exemplo você tem projetos tem áreas tem setores você pega a lei do PSI o decreto do ministro tem um anexo desse tamanho cada setor tem uma regrinha tem uma alíquota diferente é um anexo aquele anexo devia ser emoldurado em algum lugar todo o anexo do PSI é impressionante impressionante o setor A B o setor A cada um com uma regrinha diferente quando vem a crise dos anos 80 tem uma hora que o país não aguenta mais aquela crise inflação bate 90% ao ano um país que ficou completamente defasado tinha uma lei de informática tinha que fazer computador no Brasil chip no Brasil nosso computador era pior que o do resto do mundo nosso carro era pior o Brasil tinha ficado para trás para a molecada ali que não pegou esse período telefone era presente de casamento e caro quatro anos de espera para ter uma linha no Rio de Janeiro custava uns 10 mil dólares é isso o telefone? 10 mil dólares é isso? declarado imposto de renda como é que alguém pode ser conto da privatização da telefonia no Brasil me surpreende o Brasil foi forçar a mudar o Brasil não mudou porque ele quis mudar porque tinha um projeto de mudança não foi como a Inglaterra nos anos 70 não foi como a Austrália nos anos 80 não foi mudar no Brasil mudou porque a sociedade não aguentava mais o tamanho da crise cortou subsídios abriu a economia privatizou de novo não porque o país achava bacana isso teve revolta mas tinha uma falada assim gente não dá mais você aguenta a inflação de 90% ao mês? não então a agricultura sofreu com todos os processos assim como a indústria acabou o crédito subsidiado foi muito reduzido e ambos foram spots da concorrência qual foi o resultado? muitas empresas quebraram aquilo que a gente estava discutindo antes muitas empresas aguentaram muitas empresas vários setores da indústria aguentaram a abertura mas quem sobreviveu passou a se beneficiar de bem de capital insumos melhores importados vai comprar davio na China vai comprar bem de capital na Alemanha e você fica mais produtivo isso valeu para a indústria e valeu para a agricultura na agricultura você teve um processo de consolidação a produtividade na agricultura tem crescido 4% ao ano em média há 40 anos a indústria não é para trás nos últimos anos o que a gente já assistiu a política para a indústria foi fecha a economia dá crédito subsidiado proteção desoneração e o resultado é uma indústria que está envelhecendo a agricultura nossa tem que competir lá fora se ela não for competir ela perde mercado ela lida com a mesma estrada que a indústria lida ela lida com o mesmo porto que a indústria lida a produtividade cresce quase 5% ao ano a agricultura ela está exposta à concorrência o crédito subsidiado por a agricultura eu acho que o mundo faz isso eu acho que é um equívoco eu acho devia tentar desenvolver instrumentos melhores reduzir a incerteza que tem no Brasil melhorar a qualidade da garantia para que tenhamos juros baixos pela razão boa não porque tem subsídio mas porque tem segurança que o mercado funciona bem mas não tem comparação a agricultura com a indústria na verdade doutor eu não queria você provocou tanto acho que é provocando o auditório para que a gente não pode ficar calado vou em respeito ao seu vou falar de pé também se eu quiser sentar eu vou fazer um pequeno comentário aqui é sobre o segundo princípio quando o senhor fala das reformas as grandes reformas causam um burburino muito grande porque entre ideologias essas coisas todas e que se prefira as pequenas reformas olha eu vou dar um depoimento depoimento pessoal de quem faz essas reformas de quem viveu dentro do congresso por um bom período e isso foi o que eu preguei lá a vida inteira quando você fala em reforma quer ver um dar um exemplo aqui que é a palavra mais usada que se vê na televisão em jornais e revistas reforma tributária mas o que é reforma tributária? de que? ninguém sabe o que é essa reforma tributária porque ninguém diz esse ponto aqui é esse aqui é esse aqui e o que é dessa reforma tributária nunca sai e aí o senhor cita aqui por exemplo no governo do presidente Lula que ele conseguiu aprovar cerca de 20 projetos e eu vou me deter em dois que eu participei como funcionário o primeiro foi o da do Bolsa Família do Bolsa Família o que que foi o Bolsa Família? foi reunido num projeto todos aqueles programas que estavam espalhados por diversos ministérios consolidou-se num projeto e mandou para o Congresso uma lei que tem acho que cinco ou seis artigos não tem mais do que isso e por que que isso foi feito dessa forma? e teve sucesso porque o fundamento da sustentação do Bolsa Família já tinha sido feito anteriormente que foi com a emenda constitucional do fundo de combate à radicação da pobreza que o senador ACM peitou o governo e conseguiu aprovar que na verdade ele peitou o governo e fez é tanto que ele queria fazer aquele fundo através de um projeto de lei e sabia que ele seria vetado e não a solução seria uma emenda constitucional porque o presidente da República não tinha interferência nisso a não ser através de sua bancada mas dentro do Congresso as coisas são mais fáceis de fazer e então foi feita a lei do 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 Bolsa Família que está em vigor até hoje e a sustentação foi feita pelo senador posso nominar o Antônio Carlos Magalhães foi quem enfrentou isso foi um projeto de emenda constitucional que ele fez criando esse fundo com uma homenagem ao filho dele que faleceu prematuramente que tinha um projeto também de ser presidente que não ia conseguir fazer alguma coisa então vou deixar pelo menos isso aqui e deixou esse 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 feito o outro das reformas aqui que foi incluído da do governo Lula reforma do judiciário a reforma do judiciário já estava no Congresso há quantos anos passou na Câmara eu não sei aqui eu quero me referir a ela porque o senhor falou de pequenas reformas quando são grandes reformas é uma dificuldade que foi exatamente o que aconteceu com o judiciário foi uma reforma ampla e ficou muitos anos na Câmara e muitos anos no Senado e aí começou a própria opinião pública a pressionar a pressionar o Congresso pela reforma do judiciário e terminou havendo um consenso porque na verdade foi um consenso entre os três poderes para poder aprovar a reforma do judiciário que saiu com muita dificuldade com muita dificuldade ela saiu e depois na sua implantação aqui muita gente aqui deve ter acompanhado que foi uma das novidades que foi incluída na reforma do judiciário que é o Conselho Nacional de Justiça todos aqui o Marcelo aqui o Julio Marcelo deve saber disso e muitos sabem aqui a dificuldade para o Conselho Nacional de Justiça se firmar porque peitaram até a última hora ainda bem que tinha um parapeito muito importante que era o Supremo e batia no Supremo e o Supremo continha isso a última que aí depois parou foi a do o conflito entre as corrigidorias e dos tribunais e o Conselho Nacional de Justiça quem é que devia atuar primeiro se um atuasse o outro não podia atuar finalmente o o Supremo deu a palavra final e aí pararam de peitar o CNJ então essas questões dessas reformas essas grandes reformas o senhor tem toda a razão quando se quer reformar se reforma pontualmente quando não quer aí abraça um conjunto e não faz coisa nenhuma essa que é a verdade verdadeira o o outro comentário que eu queria fazer quando o senhor disse olha eu não tenho mais idade vou fazer inimigos e falou sobre a LRF nos estados que dê os TCS que dê os TCS mas eu acrescento outra que dê o Ministério Público dos estados não é de contas não é o dos estados que dê olha eu disse uma vez lá para o senador estava uma questão lá no estado ele contando lá que foi feito e não sei o que eu perguntei senador mas lá no seu estado não tem Ministério Público não dos absurdos que são feitos e todos os exemplos aí você citou o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul que está pagando o salário dos servidores e três parcelas por mês onde é que está o TCS onde é que está o Ministério Público os absurdos são praticados e ninguém diz nada a outra outro comentário que eu queria fazer quando você falou em TCS é o seguinte quando o tribunal decidiu aqui o ano passado reeditar as contas do governo pela primeira vez em 78 anos e aí se deflagrou-se o processo de impeachment qual foi a discussão que se travou pode ver lá na comissão do impeachment e na imprensa olha agora pronto agora os TCS vão pegar isso aqui e vão acabar com tudo nos estados porque vão seguir o que o tribunal de contas fez e agora as coisas vão piorar para eles porque se eles exercer as suas atribuições legalmente é uma ameaça quando se cumpre a lei é uma ameaça eu estou dizendo isso que é o que o outro comentário bem rápido não vou tomar seu tempo é para lhe dizer uma palavra que você não quis dizer aqui mas eu vou dizer que eu acho que você estava pensando é a tipicidade do nosso país nós somos um país atípico não é possível de você do que se vê e aí você chamou olha vamos olhar os outros países como é que faz e aí a gente vê aqui você fica de boca aberta com o que acontece com a gente aqui mas eu só saltei um ponto que eu não disse eu saltei aqui que eu queria dizer essas reformas mesmo as pequenas voltando um pouquinho àquele tema principal mesmo as pequenas qualquer governo pode prestar atenção o senhor é um é um estudioso do assunto pode verificar qualquer governo só faz no primeiro ano de governo se ele não fizer até a metade do segundo do 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 segundo ano tchau e bença já está pensando na eleição seguinte e nada mais se faz eu vou dar um exemplo o lula fez isso aqui pode olhar em que período foi alguns projetos que ele conseguiu aprovar aqui e do governo Dilma qual foi o que ela aprovou nenhum porque já nasceu um governo velho foi uma reeleição o único projeto que eu me recordo aqui que eu me lembro alguém posso até lembrar que foi no início de governo ou no governo da presidente Dilma por exemplo foi o FUNPRESP que já vinha se debatendo muito tempo e conseguiu aprovar que foi um grande avanço mas e aprovou sabe por quê? foi aquilo que você disse aqui gente vamos fazer daqui para frente vamos botar uma trava no passado senão não se consegue se você andar olhando para o retrovisor não vai conseguir fazer e foi exatamente só conseguiu aprovar por isso porque olha daqui para frente é quem entrar no serviço daqui para frente todo mundo vai entrar no no FUNPRESP foi o único que projeto importante na minha visão que foi aprovado foi esse e aí o senhor falou aqui sobre o o o que nós não aproveitamos quando todo mundo trabalhava e etc não fizemos boas escolas construiu foi foi refinaria no Maranhão não lá não construiu nenhuma lá fizeram um desmatamento só começaram a construir no Ceará até lá mas estava um projeto em Pernambuco lá fizeram o desmatamento e está lá a Prêmio 1 a Prêmio 2 é Pernambuco é será será lá nem desmataram olha aí já fizeram alguma coisa pelo menos terraplanagem viu 2 bilhões 2 bilhões então olha o outro o outro das isenções que o senhor falou aqui das isenções olha é um é uma tristeza o senhor falou eu tomei a iniciativa aqui mandei fazer uma 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 auditoria das isenções na linha branca 5 anos que durou aquilo ali acabou aqui os 5 anos somou o tesouro deixou de arrecadar cerca de 281 bilhões de reais e aquilo ali qual era o fundamento daquilo era manter os empregos era isso aquilo não manteve os empregos e faliu os estados quem pagou a conta foi os estados do nordeste e os municípios mais pobres foi quem pagou aquela conta o Fundeb por exemplo que eu sempre cito isso aqui o Fundeb se acabou com essas isenções e aí o último que esse eu achei interessante que o senhor falou a indústria crescia 27 hoje está com 9 a agricultura só cresce cerca de 5% a 1 não está em não sei quantos por cento e olha as contradições que nós temos dentro do congresso tem uma uma frente parlamentar contra o agronegócio nós somos diferentes mas olha eu vim aqui só lhe lhe cumprimentar e dá e você falou tanto que terminou provocando ter que falar essas coisas aqui mas eu quero lhe dar meus parabéns as boas-vindas e agradecer em nome do tribunal a sua presença aqui e realmente o senhor fala com a linguagem que a gente entende a linguagem de economista que dá aquelas voltas e você terminou não entendendo nada você falou com a linguagem que a gente entende e sente no coração que termina provocando que foi o que aconteceu comigo eu agradeço a sua atenção dos colegas que nos ouviram e lhe devolvo obrigado obrigado pelas palavras e parabéns pelo novo função eu acho que está encerrando já quase dois pontos rápidos o ponto do Bolsa Família é perfeito e o Bolsa Família foi curioso porque ele acabou gerando uma polêmica imensa quando teve a primeira proposta de unificar os programas que veio da esquerda foi o debate sobre focalização um documento da fazenda logo no comecinho do governo Lula soltou um documento grande na fazenda com a agenda de reformas de propósito uma parte sobre o social que é uma proposta bem singela que já estava num documento anterior que a gente tinha escrito que era a agenda perdida que era unificar as transferências de renda e focalizar nos mais pobres e ela foi severamente violentamente criticada à esquerda curioso isso enfim tinha época o programa do Fome Zero que acabou fracassando mas fazer só um ponto rápido aqui eu tenho um relativo apesar de toda a gravidade da situação fiscal e tudo distrago que a gente fez na economia sobretudo a partir de 2009 e foi severo não foi pouca coisa que a gente fez nós vamos pagar a conta disso por muitos anos muitos anos o país vai ficar mais pobre muitos anos pelo que fez sobretudo pós 2009 eu hoje tenho um relativo maior otimismo porque o debate está acontecendo os problemas não são novos não tem nada novo aqui não lembro de 2013 os artigos falando previdência falando da crise que vinha não lembro da campanha de 2014 aquela campanha que foi lamentável de todos os lados não lembro debatendo com meu amigo Marcelo Nery que era ministro na época do governo Dilma debatendo no Estadão falando tem uma crise vindo vamos perder os ganhos sociais não está tudo e a campanha negou enfrentar os problemas e a crise estava ali os dados estavam vindo e a recusa de enfrentar que tinha problema há três anos debater reforma da previdência era impensável olha a demografia não mudou em três anos o problema não apareceu isso é um problema longo demorado a gente sabe isso aqui há 20 anos que ia dar problema mas hoje debate reforma da previdência deixou de ser um tabu costumo dizer que tem um Brasil velho e um Brasil novo tem um Brasil velho que infelizmente é o meu centro-sul hoje surpreendentemente uma parte da política velha está lá que é o Brasil da empresa que quer ganhar competitividade porque tem acesso a Brasília porque tem subsídio porque tem isenção não porque é mais produtiva esse é o Brasil velho é o Brasil da economia fechada é o Brasil do Geisel não é mais parecido com a política econômica 2009 2014 do que a política econômica do segundo PND do governo Geisel nada mais parecido esse é o Brasil velho é o Brasil das federações das confederações desse mundo parafiscal pouco transparente será que sindicatos federações confederações de trabalhadores de empregados não deviam pelo menos ter balanço ao Estado pelo menos é um dinheiro compulsório que a sociedade inteira é obrigada a dar para eles pelo menos balança ao Estado então eles não querem ser auditados pelo TCU devia ser deviam ser acho que essa é uma briga boa de ter agora será que não quer o TCU balançar o Estado como se fosse uma empresa de capital aberto por que essa dificuldade de abrir as contas para a luz do sol esse é o Brasil velho o Brasil dessas corporações que vivem porque tem acesso a recursos compulsórios retirados da sociedade esse é o Brasil velho e na política é o Brasil que apoia utilizar depósito judicial entre partes privadas para pagar gás público que é um dos maiores absurdos que já ouvi Marcos e Antônio tem uma briga o juiz pede para a gente depositar para poder continuar o debate esse reino de poupança TR mais meio ao mês ou 6% ao ano aí o judiciário pega esse dinheiro empresta o tesouro recebendo Selic e em bolsa quer dizer o juiz que votou o judiciário que votou pelo depósito se beneficia da sua decisão eu achei que sofreria algum princípio do direito mas o dinheiro é do Marcos e do João o dinheiro não é do Estado e porquê que só é remunerado porquê que não paga pelo dinheiro que o depósito judicial não paga CDI porquê que não paga Selic porquê que paga TR mais meio e porquê que tem que ser depósito em banco oficial porquê que não pode ser depósito em qualquer banco e os bancos disputam quem paga mais leva o depósito esse é o Brasil velho é o Brasil que vai no Supremo discutir taxa de juros simples porque as moras assim realmente essa me surpreendeu no século XXI alguém achar que juros simples pode ser algo razoável essa é inacreditável inacreditável esse argumento torto que é juros sobre juros é uma coisa tão não é juros se eu emprestei 100 para 10% no fim do ano você tem que pagar 110 aí eu peço 110 emprestado pagando 10% no fim do ano tem que pagar 121 ué que juros sobre juros coisa doida se você pagar que doida doideira é essa ah não, não, não só pode cobrar os 10% sobre 100 ah, então só empreste 100 me paga me dá os 10 de juros porquê porquê que eu vou emprestar você devia 100 passou devia 110 é agora o juros decidem sobre 110 não é óbvio pois é para Santa Catarina não é e para os estados centro-sul não e o Supremo acabou entrando num tema inacreditável forçando um acordo que foi que não enfrentou os problemas um acordo ruim que beneficiou grande estado beneficiou quem não fez o ajuste em detrimento dos estados pobres que fizeram ajuste e má notícia como todo mundo para quem olhava os dados sabia o problema nunca foi dívida o problema nunca foi dívida dos estados o problema dos estados sempre foi folha de pagamentos e aposentadoria jamais foi dívida ao invés de feitar o problema o atalho esse é o Brasil velho eu não quero ter que feitar o problema fiscal eu não quero ter que resolver o problema da dívida da folha de pagamento vamos fazer alguma coisinha para empurrar o problema para frente bacana o que tem vamos usar depósito judicial de parte privada boa vamos ser criativos eu quero dar o aumento mas tem uma lei de responsabilidade fiscal tira o imposto de renda aí o limite fica maior porque você reduziu vai incluir gastos com terceiros por quê vai incluir o déficit da previdência não déficit da previdência não é gasto com o pessoal esse é o país do atalho esse é o país do atalho e tem o país e tem o Brasil no setor público e no setor privado e tem o Brasil eu estou terminando o avião o Brasil tem o Brasil novo tem o Brasil tem o Brasil das empresas competitivas eficientes que ganham no chão de fábrica do agro da agricultura que é competitiva de empresas modernas meritocráticas que inclusive crescem para fora do Brasil tem o Brasil que não participa o Brasil produtivo que não participa das federações e confederações das empresas mais eficientes esse é o Brasil moderno no setor privado e tem o Brasil moderno no setor público também longe do centro sul o EAS está fazendo ajuste fiscal o Mato Grosso está enfrentando o problema duro a Lagoas está fazendo ajuste fiscal Ceará e Pernambuco tem ótimas políticas educacionais olha tem estado que está fazendo política de educação bacana bem bacana Ceará Pernambuco Espírito Santo o Espírito Santo está fazendo muita coisa bacana pegou todos os problemas do Espírito Santo quando deu a crise de 2008 2009 eu falei olha pega o caso do Chile o Chile fazia três coisas principais vinho que é bacana mas não dá dinheiro salmão grande e cobre dá muito dinheiro o vinho não conta o salmão deu uma doença quase acabou no salmoneiro do Chile veio a crise em 2008 o preço do cobre foi para o chão como se não bastasse deu terremoto em Santiago vamos combinar que alguém acordou mal humorado com o Chile naquele ano pois é 2015 foi o ano do Espírito Santo o preço do petróleo foi para o chão está com seca há dois anos o preço de commodities o país é um polo exportador o Espírito Santo é preço de commodities para o chão também e para terminar como se não fosse suficiente o lixo de Samarco caiu onde? pois é fez ajuste fiscal enfrentou o problema tem um Brasil novo que está fora do centro do sul mas é um Brasil que enfrenta os problemas pelo menos o debate existe vamos ver a gente tem uma janela de oportunidade a gente pode tentar parar de piorar fazer algum ajuste fazer algumas medidas básicas para poder tentar chegar bem em 2018 tem uma janela de oportunidade e a gente pode chegar pelo menos estável um pequeno alívio em 2018 enfrentando os problemas de frente tratando e aí fazer um debate aberto qual o caminho que vamos escolher na América Latina vamos para onde? vamos para Chile Peru Colômbia ou vamos insistir num outro caminho aí é um debate legítimo mas para isso temos que chegar em 2018 bem não vai ser fácil mas pelo menos o debate hoje existe obrigado senhoras e senhores agradecemos sua participação na palestra procedimentos de política pública e retomada do crescimento e desejamos a todos um ótimo fim de tarde e aí e aí e aí e aí Obrigado.